Música Olá meus amigos criadores, sejam bem-vindos ao canal Alana Santos Então, como ontem eu fiz uma modelagem em confecção, mas pra virenciantes, bem mais fácil de fazer, se você não viu Foi um top frente única, que dá pra fazer várias coisas vestido, bata, é um top mesmo cropped Então você veja aqui embaixo que é bem mais pra iniciantes Hoje nós vamos fazer um pouquinho avançando Eu já ensinei aqui no canal a fazer um vestido tubinho com recortes e tudo, tanto a modelagem como a confecção Só que ele foi gola canoa, oval, aquela gola careca E hoje nós vamos fazer com aquela gola quadrada, sabe? Que muitos criadores estão pedindo, muitos criadores estão pedindo Pra fazer outras peças também, pra deixar um pouco diferenciado Então eu vou explicar bastante a modelagem e a confecção eu vou explicar um pouquinho mais por cima Porque se você tiver alguma dúvida, é só você ver a confecção do vestido de recortes Esse é o título, o vestido de recortes foi por Alana Santos Blogger Mas o link vai estar aqui embaixo, é só você clicar que você vai ver o passo a passo de como costurar o vestido Que eu tinha feito em Oxford E esse eu vou fazer em microfibra, tá? Mas você pode fazer tanto em Oxford, microfibra, linho Até dá pra fazer de cetim? Dá, mas eu acho que esse é um recorte mais social, né? Até com um tecido mais, um pouquinho mais pesado, tá? Então bora lá, vamos começar a nossa videoaula Dá pra fazer de viscose também Viscolar, encra, também dá Vocês que vão ver E eu vou fazer com recortes também, como eu fiz no outro, tá? Mas se você quiser, você não precisa fazer recortes Por que que eu faço recorte? Pra modelar mais no corpo Vamos tirar as medidas Como tem muita gente com dificuldade de ficar dividindo essas medidas por quatro Hoje eu vou dividir apenas por dois, tá? Por que que eu vou dividir por dois? Em vez de fazer com o molde dobrado, vamos fazer com o molde aberto Separado só a frente das costas Então a primeira medida que nós precisamos tirar é de ombro a ombro Quanto que tem do seu ombro até o outro Pra saber aonde que vai ficar essas alcinhas do seu vestido Aproveita também e já decide a largura que você quer essa alça A minha vai ter oito centímetros Decidiu aonde você quer a alça Agora, da onde que é a altura do seu ombro Aonde você quer o decote Marca aí O meu vai ter doze centímetros Então aqui doze centímetros E agora você vai também tirar a medida do seu busto Como nós vamos dividir por dois Vamos tirar as medidas separadas da frente com as das costas Então não vamos tirar a circunferência inteira Como fazemos assim nos outros vídeos Vamos tirar apenas da frente Por que? Porque tem muitas criadoras ou as clientes também Tem um busto maior O meu eu acabo fazendo o mesmo molde da frente com a trás Porque não altera quase nada, tá bom? Então vamos fazer Então aqui você vai medir só da frente, olha De uma costura a outra O meu dá 44 centímetros E depois você tira só das costas também Então só das costas Aqui da cintura Ah, e também vamos precisar da medida do SS O que é a medida do SS? Como vai ter recortes Vai passar uma linha aqui, olha SS, de um seio a outro Mas não é bem em cima É um pouquinho pra cá pra fazer o recorte Então, você vai tirar daqui O meu tem 20, vou colocar 20 centímetros, olha E depois é a cintura A cintura eu já vou tirar inteira Que nem o meu é 66 centímetros de cintura Só que, como nós vamos dividir por dois Eu vou colocar 35 na frente e 35 nas costas Aí no total vai dar 70 Então eu dividi por dois Mas eu acrescentei mais alguns centímetros Então vai ser 4 centímetros a mais Porque senão, né, não vai dar o tecido Eu já vou fazer o molde do tamanho certinho Pra me cortar no tecido Depois, o pequeno quadril O pequeno quadril é esse ossinho aqui que nós temos, olha Então aqui, tira a circunferência do seu pequeno quadril também 1080 centímetros E depois, o quadril Que é a maior parte que nós temos onde fica o nosso bubú Aí você precisa das alturas O que que seria? A altura do seu decote até seu busto Mede essa altura aqui A altura do seu busto até sua cava Esse pedacinho aqui, eu tenho 4 centímetros Então você tira a sua medida Porque o molde pode ser feito pra qualquer pessoa P, 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 M, G, 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 qualquer tamanho Até pro infantil, tá? O que que você precisa? Apenas vão dar as medidas Se você não tiver a medida padrão Se você não sabe as medidas de quem você vai fazer Você vai seguir uma medida, uma grade Uma grade M, uma grade G Então você entra aqui embaixo Que vai ter os links das tabelas Tanto feminino, masculino e infantil Aí a altura que você tem do seu busto A tua cintura O meu é 15 centímetros Depois a cintura, seu pequeno quadril O meu é 12 Depois o seu pequeno quadril Ou o seu quadril O meu é 15 E o comprimento total é do seu quadril Até onde você quer Você pode fazer comprido Você pode fazer curto Vou fazer bem curtinho Porque eu vou fazer de microfibra E dá pra mim usar no inverno Que tá chegando daqui a pouco, né? E eu posso usar com meia calça E depois se você quiser dar mesmo Você pode colocar uma renda Ou se você fizer longo de musseline Você faz uma fenda Muitas criadoras me enviaram imagens assim Então você pode usar esse molde E colocar uma fenda Tá Colocamos as alturas, tudo E só vamos dividir por dois Então agora vamos passar no papel Pra vocês entenderem melhor Eu utilizo papel pardo pra cortar Mas pode ser outro papel Eu uso esse papel Porque é o mais barato Que eu encontro pra comprar Que tem de um metro Mas você pode encontrar Outros vários Tá bom, criadores? Então vamos riscar O ombro a ombro Risquei o ombro a ombro Deixa aqui na largura Que você quer A sua Alça Então o meu é oito centímetros E agora você vai descer Pra fazer O seu decote E a largura Que você quer O seu decote aqui Que o meu também é doze centímetros Aí lembra que eu falei Marca a altura do seu decote Ao seu busto Então aqui Olha, aqui eu fiz o quadrado Certo? Você pode fazer Tanto o V Como o canoa O que você quiser É aqui que vai mudar Simples assim Olha, o decote muda No simples fato De você mudar Nesse exato momento Então agora nós vamos fazer Riscar o busto Porque aqui O meu também Deu doze centímetros Já risquei o busto E aproveitei Pra marcar onde é o SS Porque depois Ele vai ser útil Na hora de riscar Os recortes Se você quiser fazer É claro Agora vamos riscar A altura da cintura E já risca a largura também Que aí você coloca Um pouquinho mais na metade Tá? O que seria Esse pouquinho mais na metade? Que nem a minha cintura É sessenta e seis Acho que não dá pra ver, né? Sessenta e seis de cintura Aí eu vou colocar trinta e cinco Porque trinta e cinco Mais sessenta e cinco É setenta Ou seja Quatro centímetros a mais Já que minha cintura é sessenta e seis E o geral vai ficar setenta Então doze centímetros abaixo O pequeno quadril E agora Vou riscar o quadril E já o comprimento total É, vocês estão vendo Que eu tô riscando a mão livre Por causa que eu já tinha marcado Com o esquadro Essa régua que chama esquadro antes Mas marque com uma régua Não precisa ser um esquadro Uma régua normal Pra não ficar torto, tá? Mas se com prática Você pega o jeitinho também E agora nós vamos Ajuntar Tá vendo onde que nós Deixamos cada marcação? Agora é só passar Em volta deles Que aí já vai Moldar o corpo Então passei aqui E agora está faltando A gente fazer A cava A cava é o seguinte Eu falei pra vocês Pegarem o rumo do seu bus Do seu SS Aqui, né? E você subir E ver quanto que tem em você Porque cada um é de um jeito Não adianta você ir lá Colocar quatro centímetros Que talvez não dá certo em você Talvez dê Então o meu é quatro centímetros Subi E aqui, olha Descendo reto Descendo reto A alça Daqui até a minha cava Também andou quatro centímetros Mas aí você faz uma curvinha aqui A cava é simples assim, tá? Quanto mais É, quanto menos você deixar aqui Olha Se deixar aqui Que nem eu deixei quatro Se você deixar três Ou dois Vai ficar mais cavado Então vamos supor Que você quer fazer uma bata Ou uma coisa mais leve Que você Quer que fique bem cavado Ou você vai pra praia Uma saída de praia Ou uma coisa assim Ou uma regata Não sei Você deixa menos aqui Agora se você quer deixar bem Justinho assim Não aparece nada, bem? É você deixar mais alto E é bem nesse rumo Daqui do meio Que nós vamos fazer Esse recorte O recorte vai passar Em cima desse SS, ó Tá? Aí você vai descer reto Até embaixo Por quê? A gente vai recortar ele Aí, o que eu dei a ideia Por algumas criadoras Você pode fazer ele em preto Não, é Ele em branco Aqui no meio E aqui você coloca preto Porque se você fizer ao contrário Vai aumentar a sua circunferência Entendeu? Se você fazer aqui no meio preto E colocar branco aqui Vai aumentar Então faz ao contrário Faz aqui no meio Você faz Branco E aqui você coloca preto Porque eu vi muita gente Fazendo ao contrário Não vai dar certo A gente vai ficar Vai aumentar a sua circunferência Porque o branco aumenta Querendo ou não Agora se você tiver muito magrinho E você quiser aumentar Aí você faz ao contrário Ah, e se você quiser Colocar renda Já recebi uma mensagem Da criadora Falando que quer colocar renda Você costura antes Essa parte do recorte Com a renda Depois você aplica Então você costura aqui Com a renda Corta tudo Coloca o tecido Põe a renda em cima Depois que você vai Costurar ao meio E as costas Nas costas Eu não vou fazer recorte Eu vou Dar pence Eu quero bem cinturadinho Então É isso aqui Agora vamos cortar Tá vendo? Ah tá Eu já vou explicar A parte de trás Como eu falei pra vocês Eu vou utilizar o mesmo molde Pra fazer as minhas costas Porque eu não mudo muito Eu não tenho muito busto Eu não tenho muita bunda Então eu vou É a mesma coisa Tá criadoras? Eu não tenho muito quadril Desculpa o meu vocabulário Então O que nós vamos fazer aqui? A única diferença É que eu vou subir Na parte das costas Você tem que cortar assim Um pouquinho a mais O seu ombro Dois centímetros e meio E ele sobe assim Na diagonal Como na parte da frente Olha Aqui tá a risca reta Aqui eu subi Um centímetro E na parte das costas Dois centímetros e meio Por que que é maior? Vai ficar maior mesmo Porque ele tem que fazer Essa curvinha em cima Do seu ombro E na parte das costas Também Você pode fazer o decote Um pouquinho Maior Vai que você quer colocar O sutiã Um top Não quer que apareça Ou alguma coisa assim Você pode fazer o decote Um pouquinho também Maior E agora eu vou cortar Então assim ele vai ficar Você corta Se você não quiser os recortes Então você deixou desse jeitinho Então eu vou utilizar ele Desse jeito agora Vou cortar a parte Das costas do vestido Depois eu vou fazer Eu vou cortar os recortes Aí sim eu corto A parte da frente Então agora eu vou cortar A parte das costas Então agora sim Eu vou cortar a parte da frente Olha lembrando Que tem que cortar assim No tecido Olha Deixando esse espaço aqui Porque vai ter que ter Um recorte aqui Pra ter margem Pra costura Dos três moldes Pra ter essa margem De costura Que vai fazer você Modelar Na hora de costurar Assim Pra ele ficar certinho Pra dar um bom caimento No seu corpo Então agora Bora lá Vamos cortar no tecido E começar a costurar Ah E pra cortar o viés Que jeito que você vai cortar o viés O viés da cava Você utiliza o próprio molde Coloca assim no tecido E você vai cortar um tecidinho Assim de Cinco centímetros Quatro centímetros E você vai costurar na cava No decote também Você vai cortar um Assim né Metade de um quadrado E também pra fazer o viés assim E na outra cava Que aí você já vai juntar Junto com a cava Das costas Então aqui eu já cortei E uni os recortes Como eu falei pra vocês Eu vou explicar mais Bem rapidinho Porque eu já fiz um vídeo desse Se você não viu Veja Então aqui olha Como é que fica o recorte Do lado de cá Ele cintura totalmente E aqui na gola Deixa eu arrumar aqui E aqui na gola Foi o viésinho Que eu falei pra vocês Como é que faz Você costura ele de cá Assim Depois você vira E passa uma costura por cima Olha Assim É Assim deu pra ver melhor Passa uma costura Então aqui é o avesso Aqui na cava Já passei inteiro também Olha Você vira E costura o viés Gente Se você está entendendo muito bem É só você ver outro vídeo E ter explicado mais rapidamente É que aqui eu já expliquei muito pra vocês Isso acho que vocês já sabem Tá Então eu coloquei o viés Deixa eu mostrar do lado direito Então aqui está o vestido Falta ainda Unir As laterais E Não vou colocar zíper Não vou colocar nada Se você quiser Você pode colocar um zíper Tanto aqui na lateral Já que Não fechamos Ou se você quiser fazer uma abertura Nas costas Colocar um zíper invisível Também fica A critério De vocês A barra Eu estou fazendo assim Agora Olha Eu vou lá A barra está aqui Eu já alinhavei Já furei tudo A barra Tá gente E eu passo ela Porque Eu não estou conseguindo É assim Eu tenho dificuldade de fazer a barra Aí eu tenho Meus criadores me deram Alguma ideia Então eu alinhava Tudo passo do antes E ainda passo no ferro Tá Ainda passo no ferro Aí tem que fazer a barra No geral Fechar ainda As costuras Então bora lá E aí Eu vou fazer a barra E aí E aí Vamos lá. Então, como eu passei a barra, fica muito, gente, muito mais fácil. Eu super indico pra você que tá com dificuldade como eu tava, olha. Então, agora o que eu faço? Olha só, como ela tá bem marcada, eu só vou lá, dobro onde eu marquei mesmo e é só tocar a máquina reta. Pronto. Então, agora eu vou acabar de fazer a barra. Vou fechar um pouquinho a parte da cava, que eu não fechei aqui, porque eu tive dificuldade, e vou fechar a mão. E já mostro pra vocês o resultado. Deixa eu mostrar aqui de pertinho. Olha como é que tá ficando a barra. Criadores, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se ficou alguma dúvida, veja o outro vídeo primeiro, tá? Eu vou deixar o link aqui, chama Vestido de Recortes por Alana Santos Blogger. E mesmo assim, se ficar alguma dúvida, pergunta pra mim que eu ajudo vocês, tá bom? Se diventa costurando, porque costurar a gente é uma arte. Eu amo costurar e eu tenho certeza que a maioria aqui de vocês gostam. E pra quem não tem a máquina de costura, fiquem tranquilos que tem aula de modelagem, aula de desenho, tags, vlogs, que vocês vão se divertir muito também. Então, aqui é o resultado. Eu tirei fotos já com ele e vocês entrem aqui no blog e confiram o resultado. Beijo e beijados, fiquem com Deus, até a nossa próxima videoaula. Lembrando que aqui eu acabei gastando um metro e meio de tecido, um pouquinho. Sobrou um pouquinho de tecido ainda. E vocês veem a proporção de vocês, então. E esse aqui é de microfibra, tá? É de linho, oxford, também vai ficar lindo, vai ficar bem parecido com esse. Vamos lá!